Ei minha gente boa, quem é que tá por aí? Eu estou aqui em casa, no jardim, feliz com os filhos ali dentro Minha borboletinha, minha princesinha chegando aqui comigo Olha aqui, que borboletinha mais linda do vovô Minha larinha E eu tô aqui pra convidar vocês Pra hoje à noite estarem comigo No Teatro Universa, quem mora em Brasília Pessoalmente, às 19h, quem mora longe Não é, Laura? Assiste o vovô na VNVTV Não é? Tá gostoso esse sorvete? Coisa linda, borboletinha do vovô Então, minha gente, quero convidar vocês pra hoje à noite Coisa boa Coisa boa é andar no amor de Deus Andar na paz do Senhor Jesus Eu não sei o que é que disseram por aí Eu só sei o seguinte, olha pra mim Tá tudo maravilhosamente bem E essas coisas que aconteceram Que são de um casuísmo Três locado Serviram apenas pra mim fazer muito bem A minha família E pra me semear Durante três noites e quatro dias Num lugar onde Há muito tempo eu não sentia Tanta unção e poder do Espírito Santo Operando na minha vida e na vida dos demais Foi uma coisa sublime, minha gente Sublime Hoje à noite, pra quem quiser estar com a gente Pela VNVTV Assista a partir das 19 horas Eu e a Adriana Vamos contar a vocês a maravilha da graça de Deus Essa foi uma situação que veio lá de 1998 Que se tinha dado como morta Na capa do processo estava escrito Que ele tinha expirado Pronto pra arquivo Eu não quero falar as informações que eu tenho Mas nem mencionar pessoas Mas alguém resolveu fazer uma Ressuscitação boca a boca Pra ver se me humilhava Mas o tiro saiu pela culatra Culatra E eu entrei lá Com o meu cabelo desse tamanho Saí com ele do mesmo tamanho E o meu espírito Imensamente mais dilatado Na alegria do amor de Deus Então, minha gente Peguem esse vídeo aqui Compartilhem com os amigos de vocês Pra todo lado A coisa boa de terem feito isso É que Acabou 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 de vez E acabou pra sempre Aquela história lá de trás De um dossiê caimã Que está morto e sepultado Onde a minha presença Foi como a de Pilatos no credo Mas deixa pra lá Eu estou É na cruz com Cristo Vivo E com o espírito cada dia Mais rejuvenescido No amor de Deus Fortaleça a sua alegria no Senhor Sua fé Seu amor Sua confiança E siga firme, meu irmão Está na hora de nosso coração Se arregimentar Em fé E em compromisso Com a palavra do Evangelho É isso que a gente tem que viver E parar de perder tempo Com bobagem Temos que parar de alimentar As trevas Com ódio Com raiva Com divisões Com brigas Com falatório profano Acabar com isso tudo As trevas estão Se alimentando Dos nossos espíritos Revoltosos E caluniosos E perversos Agora 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 Todos nós Vamos nos unir E vamos alimentar A luz A luz é alimentada Com amor Com graça Com perdão Com pensamentos bons E não maus E vamos parar No nosso coração Com toda forma De julgamento Por quem quer que seja Vamos nos concentrar Entregar o Evangelho Essa É uma decisão Que vem crescendo No meu coração Desde a última viagem A Israel Quando o Espírito Santo Literalmente Me falou Que eu ainda Estava perdendo Muito tempo Com denúncias De uma natureza Que já está Mais do que Dita e feita E que no tempo Que me resta De vida O que o Senhor Quer que eu faça É promover O máximo possível A união Dos filhos De Deus Que querem Se encontrar Em torno Da cruz Que o Senhor Que o Senhor Jesus Te abençoe E como eu pedi Há pouco Pegue esse mesmo Vídeo E compartilhe Com todo mundo Que você puder E hoje à noite Às 19 horas Me assista A Adriana Vai estar comigo No palco Eu vou contar O que aconteceu Ela vai contar Como é que ela sentiu O propósito E a situação E a mobilização Dos nossos filhos Filhos que geramos E dos filhos Que o Evangelho Gerou Para nós Lindos Um exército De anjos De amor E aí Milagres Indizíveis Aconteceram Vocês vão ficar sabendo Hoje à noite E terça-feira No primeiro papo De graça Da semana Quando Eu também Vou narrar Com um pouquinho Mais de detalhes Algumas coisas Mas eu espero você Eu e a minha Borboletinha Cadê a minha Borboletinha Tá ali Borboletinha Do vovô Você tava vendo Mais borboletinha Essa ali É coisa linda Tomando esse sorvete Gostoso Você sabe como é o nome Dessa plantinha Aqui Dessa flor Essa aqui Vem cá com o vovô Essa bichinha Aqui Eu não sei se eles Estão vendo Lá na casa deles Vamos virar pra cá Agora eles estão vendo Larinha O nome é Sapatinho de judia Que parece um sapatinho Sapatinho Olha só como ela parece Um sapatinho Linda né Olha como ela abre Aqui Larinha Ela abre assim E as abelhinhas Vem beber O melzinho Delas É uma gracinha Linda 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 Mas você É muito mais Gente querida Até mais Um beijo pra todo mundo Deus nos abençoe Tchau Apareça hoje Tchau Tchau